Corda... Corda solta? Você tá... Mas peraí, você faz isso ainda hoje? Isso, todo dia, se... Nossa, meu Deus, mas peraí, você estudou 5 anos na Alça, cara. Pra que fazer corda solta? Nada. Pra que fazer corda solta? Ninguém quer fazer corda solta. Ninguém quer fazer corda solta, ninguém quer fazer escala, ninguém quer fazer estudo. Mas tem que fazer. É tocar música. É o mais feijão. Então, eu cheguei numa viagem, por exemplo, tô com um corpo fuso horário diferente, 5 horas na frente. Aí você... Vou dar um exemplo mais clássico. Na última vez que fui pra China, a gente fez... Eu fiz São Paulo... Você foi pra China? Fiz São Paulo, Paris, Paris, Dubai, Dubai e Shanghai. E cheguei lá, são 12 horas de fuso horário, né? Ah, 12 horas na frente. Sentei, cheguei no hotel, nossa, o molho é aberto, todo fechado. E falei, já que eu tô sem foco, então vou fazer o quê? Arco perto do cavalete, muito, muito, muito contato na minha mão direita e corda solta. Primeiro centímetro da corda dó, né? É, fantástico. Mais lento que eu consegui. Não importa a dinâmica, não importa a... Você cria uma conexão desse estudo quanto a sua respiração? Sim. Fantástico. É a meditação de quando você acorda, assim, sabe? Não sei, não sou muito budista, mas... Você acordar e... ... do primeiro ar que você quer se espreguiçar, sabe? É tipo isso no venoncelo, eu acho que... Se eu respirar errado? Corta... Usa um ciclo, né? Não, é... Se eu fizer minha respiração, eu acho que eu... Eu tava até meio nervoso aqui, agora eu já tô ficando mais calmo, sabe? É um som mais calmo também, né? Sem dúvida, cara. É, é aquela coisa, tipo... Ah, mas você pensa no seu arco... Não, eu penso em transmitir o som e fazer a corda vibrar. Sem compromisso nenhum de... Sem culpa nenhuma, sem compromisso nenhum. Sem pensar que você tem que tocar o pôpero, o do poro, o do sour, que você tem que... Nada. Nada. É uma limpeza... Sim. Por mais, por exemplo, que você deu o exemplo na hora de acordar. Mas você tava no fuso horário, aquela corrida e aquele barulho, né? Na cabeça e tal. Sim. E aí você faz corda solta, parece que você tá organizando. Você faz uma faxina. É uma faxina. É uma faxina. É uma faxina. E aí você fala, peraí, deixa eu ver o meu som, como que tá. Pô, legal.